Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não acredito nisso! Sarah, você já tá sabendo da novidade? Oi? O que? Os cantores do BTS estão aqui no PKXD! Que? É sério isso? Sei, todos os cantores! O Jungkook, o J-Hope, o Jimin, todos estão aqui! Sério? Aham! Eu não conheço muito bem eles, mas nossa, eles são muito famosos! Eu escuto falar sobre eles em todo lugar! Nossa, Sarah, mas você já deve ter escutado algumas músicas do BTS, né? Ah, algumas! Ah, tá bom, então ó, me ajuda a achá-los, tá bom? Porque tipo, eu gosto muito das músicas do BTS, então eu quero encontrar com eles pra, sei lá, cantar, e eu também já fiz uma paródia da música deles, eu quero mostrar pra eles! Você pode me ajudar a procurá-los? Tá bom, tá bom, mas daí eu quero tirar foto com eles! Tá bom, lógico, pode tirar foto com todos! Tá bom, ai meu Deus, que legal! Sei lá, eu nunca vi alguém famoso assim! Tô muito animada! Vamos se separar e procurar então, tá bom? Você vai pra lá, eu vou pra cá! Tá bom, beleza! Tchau! Tchau! Boa, pessoal! Agora que a Sarah já acha que tem cantores do BTS, tá na hora dela conhecer os cantores! Só que o que eu esqueci de falar é que eu sou os cantores hoje, pessoal! Olha só aqui embaixo, eu preparei a roupinha de alguns cantores do BTS pra poder trollar a Sarah, gente! Mas é o seguinte, eu só vou virar esses cantores depois que você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então, gente, ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão! E essa trollagem vai ser muito engraçada! A gente vai trollar a Sarah de vez, porque ela, tipo, não é muito fã do BTS, mas ela, tipo, tá sendo Maria, vai com as outras, né, galera? Porque, tipo, só porque é famoso ela vai querer tirar foto com eles e aí a gente vai aproveitar isso! Então, ó, vamos pegar aqui agora e vamos virar o primeiro! Boa, pessoal! Agora eu virei o primeiro aqui e esse daqui, pra quem não tá reconhecendo, talvez eu não fiz tão igual, é o Jungkook, galera! Que é, na minha opinião, o mais legal do BTS e a gente já vai começar com ele! E é o seguinte, no último vídeo eu andei treinando pra falar em coreano e eu aprendi algumas palavrinhas! Eu aprendi a falar, olá, eu sou! Pra você falar, ó, olá, eu sou, você tem que falar assim, é... eu esqueci, pera aí! Tá, galera, pra falar isso você tem que falar, anjonhaseyo e aí o nome, entendeu? Que no caso é Jungkook, Kookie e Ayo, é que tem que falar assim! Eu não sei o que significa, na real eu sei, mas não deve estar tão correto, galera! A Sarah deve ter ido lá pra outra ilha! E agora, ó, a nossa casa tá com o nome assim, ó, mano, ela vai cair muito nessa trollagem! Tem um personagem aqui, parecendo o Jungkook, com o nome Jungkook e fala no coreano! Com certeza ela vai cair, a gente só precisa encontrar com ela antes, né? Onde será que ela foi parar? Cadê você, Sarah? Cadê você? Ela veio pra essa ilha, porque eu pedi pra ela vir pra cá... Achei! Ela tá ali! Tá, galera, vamos colocar o nosso conhecimento em coreano agora! Ai, meu Deus! Anjonhaseyo! Ela entrou na casa procurando... O que é isso? Pra que ela entrou aqui? Anjonhaseyo! 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 Ah, oi? Anjonhaseyo! Jong Kookie e Ayo! Pera, o quê? Eu sou o Jong Kookie! Quem que você... O quê? Beleza, eu sou do BTS, você me conhece? BTS? Eu conheço você! Pera, pera, pera! Tem certeza? Você tá louco de BTS? Você fala totalmente português? Tipo, tudo, tudo, tudo? Um pouco! Meu amigo, meu amigo, Noylan! Ele falou de você! Sério? Noylan? Nós da Coreia conhecemos o Noylan! Ele é muito legal! É, aquele lá que gostou de hambúrguer! Peraí, peraí, peraí! Vem cá, onde você tá indo? Não, 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 fica aqui! Ei, ei, você pode tirar uma foto comigo? Mas pera! Pera, calma! Calma, sério, eu tenho que falar bem devagar, né? Sim! Ah, tá! Como que eu sei que é você? Ah, não sei! É, eu posso cantar uma música pra você! Tá, então eu posso escolher qualquer música! Ah, lógico! Eu sou o Junk Cook, eu conheço todas! Hum, tá bom! Deixa eu ver uma aqui! Ah, Boyz Me Flop! Boyz Me Flop! Ei! Ah, essa eu não sei! Vou cantar Dynamite! Light! Não, como não! Light Dynamite! Tchau! Meu Deus do céu! Galera! Deu ruim! A Sarah quase que descobriu! Ela pediu pra gente cantar uma música, só que eu não sabia! E o Junk Cook de verdade saberia a música! Eu não pensei nessa, né galera? Essa Boyz Me Flop, eu nunca... Quer dizer, eu já ouvi, mas eu não sei cantar! Eu só sei cantar Dynamite! Ai, tá bom! Tá na hora da gente virar outro cantor agora! Esse daqui é o Jimin Não é o Jimin eu, galera Tipo, no caso, é Jimin o nome dele Eu vou escrever pra vocês verem, ó Jimin, exatamente Nossa, eu tô gastando gema nessa trollagem, né Mas tá valendo a pena, galera Exatamente, agora vamos chegar lá na Sara De novo e falar com ela Galera, tá bom, tá bom Será que ela ainda tá lá na casa, mano? Eu não sei onde é que ela tá Tá bom, parece que é um ioiô que eu tô falando, mas não é Não, não, ela tá aqui, ela tá aqui Ayo ha seyo Jimin, ioiô Ayo ha, ayo ha seyo Seyo, senhorzinho Ayo ha seyo Jimin Jimin? O que que você é? Eu sou o cantor do BTS Peraí, BTS? Sim Ué, mas cadê o Jungkook? Eu tava procurando ele O Jungkook, ele foi embora Para a nossa turnê Turnê? Nossa, vocês são famosos mesmo, hein Sim, nós vamos fazer uma turnê de shows No PKXD E eu estou dando o ingresso Para um super fã Calma aí Sim Meu Deus, peraí Você faz parte do BTS, né Você acabou de falar Nossa, agora que eu meio toquei Então você é amigo do Jungkook Cook, eu quero tirar foto com você Mas peraí, peraí, peraí Tá, você entende bem o que eu falo? Sim, claro Entende? Tá Então Light it up like dynamite Oh, oh, oh Não, 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 espera Eu preciso ter certeza que é você Porque eu perguntei Se o Jungkook podia É, cantar alguma música pra mim Mas daí ele saiu correndo Acredita? Na verdade Quem vai cantar uma música para mim É você Se você quiser ganhar O ingresso Para a turnê Não, eu quero te tirar uma foto Canta Butter pra mim Eu quero ter certeza Butter? Você é mesmo do BTS Ai, meu Deus É Butter É assim Light it up like butter Oh, oh Butter, 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 butter Butter É assim? Não Ih, rapaz Tá Eu tenho que ir nessa então Até logo Ei, ei Volta aqui Não, eu não posso Eu tenho a turnê agora Ai, meu Deus Sai daqui Não Meu Deus, galera A Sarah quase descobriu de novo Tá É melhor a gente terminar essa trollagem Ela tá pedindo pra eu cantar um monte de música E eu não tô sabendo Agora eu vou virar outro cantor então do BTS E quem vai cair na trollagem é ela Exatamente Por último, galera Eu preparei aqui de terninho Olha só que legal O J-Hope, galera Que é um dos meus favoritos Eu acho que ele é um dos mais legais do BTS Depois do Jimin E depois do Jungkook também, né, galera Porque na minha opinião ele é o mais legal Então, ó Já viramos aqui o J-Hope Agora a gente pode ir lá Finalmente trollar a Sarah, galera E como o J-Hope tem esse óculos aqui Eu coloquei ele de óculos pra dar uma diferenciada, né? Basicamente eu vou pedir pra ela Cantar uma música do BTS E se ela souber Ela vai ganhar um ingresso pro show, galera Eu duvido que ela vai acertar Eu duvido que ela vai acertar Mas tudo bem Onde será que ela tá, hein? Ainhoa, seiô Olha Ela está aqui Ainhoa, seiô J-Hope, eiô Ainhoa Konnichiwa Oi Tudo bem How are you? Oh, how are you em inglês? Desculpe Como você está? Ah, eu não tô bem O que aconteceu, menina? Eu conheci duas pessoas famosas Mas aí eu acho que elas não eram de verdade Porque eu pedi pra elas cantarem uma música E elas saíram correndo de mim Que pessoas, hein? Era Era pessoas integrantes do BTS Você conhece? Eles são muito famosos Eu sou integrante do BTS Eu sou o J-Hope O quê? Sim Light era Light dynamite Oh, oh Sério? Nananana É Nananana Nananana É Nananana Você tá falando sério? Calma, calma, calma Você tá falando sério? Sim E eu estou com a super promoção Que o pessoal do BTS Pediu pra eu passar A promoção é a seguinte Se você cantar uma música do BTS Nesse microfone Você e um amigo Podem curtir a nossa super viagem Numa turnê para os Estados Unidos da América Ah, facinho Deixa eu cantar Butter Ah, você Tá claro Pode cantar Butter Então canta Dynamite Eu sei o nome da música Passo aí no teste, né? Eu posso ir Meu Deus do céu Mas você é uma poser do BTS Eu descobri tudo O quê? Noylan? Nossa, Sarah Ah, não acredito Esse teste aqui Foi muito legal, viu? Mas, ó Se por acaso um dia o BTS Vem a PKCD Você tem que treinar mais O seu coreano e as músicas Ah, não acredito Noylan Que você me trollou Eu tirei o cinema de presente Ah, é Desculpa, Sarah É porque Eu não podia deixar essa passar Mas, ó Agora eu vi que você não conhece Tanto as músicas do BTS Então eu vou te ensinar Algumas músicas do BTS Tá bom? Tá bom Poxa Só queria uma fotinha Vem comigo, então Pra gente conhecer várias músicas Let it be like dynamite Wow Oh Nananananananananani Nananananani 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 The moment says It's right for me E acopعمel Eu não conheço Eu também acho que Eu ainda tenho a ter Apoio